Música Gente, tem o dinossauro mais finho da vida? Já tentei dar, Martinho ama esse dinossauro É, olha a câmera Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o meu primogênito Sobre o Martim Martim, Martim, Martinho, Martim Bem, é o meu Martim, com N no final O Martim, a gente escolheu o Martim por quê? Porque a gente queria um nome internacional Porque a gente viaja muito Então poderia ser Martim, Martim, Martã, Martim Era um nome que em qualquer lugar do mundo Tirando Japão e tal Era fácil das pessoas pronunciarem Então eu vou contar um pouquinho para vocês Sobre como é o meu filho Martim Oi gente, estamos aqui no parque Pegando um solzinho Aproveitando que ainda não está frio Eu e o Martim Estamos aqui Ele acha que eu sou o trepa-trepa dele Fica aqui subindo, quer pegar meu chapéu Um beijo para vocês O Martim nasceu no Rio de Janeiro No mesmo hospital que eu nasci Na clínica São José E eu fiquei no Rio dois meses Para me adaptar Aquela minha nova vida Com a ajuda da minha mãe, claro E foi muito louco Que desde a hora que ele nasceu Ele já mostrou assim Que ele era mesmo homem Porque ele estava Com uma boca enorme E com uma voz bem grossa E eu passei algumas semanas chorando E não chegou a ser depressão pós-parto Foi uma coisa muito louca Porque eu olhava aquele menino E o Martim nasceu Perfeito Tipo, olhinho, boca, bonequinho E eu olhava para ele E falava Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude Não ter nunca me imaginado mãe? E com ele Eu tenho certeza Que eu exerço O meu melhor papel Que é ser mãe Que é uma coisa Que me dá muito prazer Principalmente Quando O que eu mais imaginava Na minha vida Era se eu tiver um filho O primeiro principalmente Tem que ser menino Não existe a menor possibilidade De ser menina É menino Porque eu sonhava Sonhava em Ter um companheirinho Um rapazinho Um moleque E adorava as roupas de menino Que eu via na loja E foi muito bom Quando eu recebi o teste Da sexagem E eu olhei e falei Gênero masculino Foi muito, muito, muito bom E desde sempre O Martim foi muito parceiro Muito companheiro Eu era aquela mãe Assim até meio que Sufocava ele Eu não deixava ninguém Pegar ele no colo Eu queria ele pra mim Pra mim Pra mim Só que eu comecei a ver Que ele ia crescer E ele ia ter outras pessoas Que ele ia gostar muito E ia querer ficar Com outras pessoas E isso sempre foi Um conflito interno Que eu tive Mas foi muito bom Com o nascimento da irmã Eu consegui dividir Esse amor Que era um amor assim Que, ah Parecia que eu explodi Cadê? Oi Mamãe E o Martim Além de ser meu filho Meu primeiro filho O que eu desejava Como menino Ele é um exemplo De menino E não é porque Ele é meu filho, né Porque a mãe falar Ah, filho a gente ama Acho mais lindo De todos, não É porque ele é uma criança Muito especial Ele é uma criança Que ele é muito calmo Ele é muito Muito feliz Muito sorridente Muito educadinho Adora uma rotina Ele é todo perfeccionista Ele obedece tudo Eu grito da cozinha Martim Sua comida tá pronta Sim, mamãe Ele é todo Sim, mamãe Hora de dormir Mamãe Ele sabe direitinho A hora que ele tem que dormir Ele dorme super cedo Não dá apetite Pra aquelas crianças Que, ah, não quero tomar banho Ah, não quero comer Nunca Nunca Ele vai fazer 5 anos Ele nunca deu um apetite De que não queria tomar banho De que não queria comer Não queria dormir Muito pelo contrário Ele sempre foi Um super parceiro Eu não sei se ele é assim Pela natureza dele Ou se Porque a gente Quando a gente teve o Martim A gente não queria mudar Nosso estilo de vida Eu e meu marido A gente viajava muito E a gente falava assim Olha, o Martim Veio pra acrescentar Não é pra gente Olha, agora Temos filho Vamos ficar Na mesmice Não Então a gente viajou muito Com o Martim Ele viajava A gente acha que bebê Não entende Mas ele tava ali Esponjinha Capturando tudo Todas as coisas Então com isso Ele se desenvolveu Muito rápido E ele se adaptou Ao nosso estilo de vida Ao nosso ritmo E mesmo comida Ele come tudo Que você colocar no prato Tirando leite E iogurte Que ele não gosta Ele come tudo Por quê? Porque nas nossas refeições Ele sempre comeu com a gente A gente nunca chegou Olha, horinha de comer Isola o menino E dá comida Não, ele comia com a gente Ele provava tudo Que a gente dava Pra ele Então é uma criança Que é super fácil De lidar Super zen Ao mesmo tempo Super inteligente Ele adora Ele sabe as capitais Ele sabe as bandeiras Vocês podem ver Que depois o quarto dele Tem mapa É uma criança Que tem uma imaginação Muito grande Ele vai quando eu vejo Ele tá brincando sozinho E ao mesmo tempo Que é muito Muito especial Não sei se calha De ele ser canceriano Que ele É muito família Então o Martim Assim O que importa pra ele É estar a família O que é a família Pra você É com muito amor Muito amor E a sua casinha E a sua casa É pra tratar Com muito amor Pra tratar Com muito amor E a Gaia E a Gaia Pra você É o que É um especial Especial Lindo E o papai Pra você O que que é Gosto muito dele E ela é o meu melhor Amigo Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que é dele Mas também Sei muito Que são os valores Que eu e o Paulo A gente introduz nele A gente conversa Muito com ele Ele é muito curioso Como pai Eu não tenho muita paciência Martim é assim Porque é assim Martim Pai não Pai explica Que tal Ele quer saber Mamãe Não Não é resposta Porque não Não é resposta Então ele quer saber A única coisa Eu falo Martim Você já não usa fralda Você já não usa Cadeirinha no carro Você já não usa A única coisa Que ainda tem dele Beber É que ele usa chupeta Você tá comando? Tá você e o mano Aí vendo TV Que aliás É um assunto à parte Porque ele usa Só pra dormir Mas ele diz Que com 5 anos Ele vai largar E eu tenho certeza Que quando ele Fizesse 5 anos de idade Tchau Xuxinha Tadinho gente Olha Eu dormi Eu pedi o óculos Meus óculos Porque eu tava com sal na cara Eu dormi Eu dou atenção Muito engraçado Que o Martim Desde pequenininho Ele só andava No carrinho Com as pernas abertas Então as pessoas Passavam Riam Porque era sempre Com a perna aberta Na maior Ele começou com uma Depois ele via Que podia as duas Então só andava Com a perna aberta E outra O Martim tem uma mania Que eu Tinha uma época Que eu chorava Eu falava Gente Eu vou ficar careca Ele só dorme Puxando meu cabelo Então E é o meu cabelo Ele relaxa Não é que da minha mãe Também as vezes Ele dá uma pegada Assim Mas ele consegue Ele puxa Quando ele era pequeno Eu achava bonitinho Porque eu dava o leite E ele ficava assim Pequenininho Não tinha força E eu fazia isso Então eu falava Ai que lindo Deixa ele fazer Só que agora O meninão daquele Ele faz assim A cabelo Minha mãe Fica enlouquecendo Ai Martim Eu Quando dormia sempre Com ele Porque ele tinha Esse problema De dormir Que ele não dormia De jeito nenhum Sem mim Era Acordava Era desesperador Pós Amamentação Pós Cirurgia E ele Tissando meu cabelo Era uma peruca Todo dia na cama Eu falava Gente não é possível Onde é que eu vou parar Não é possível E foi engraçado Que essa noite Ele fez xixi na cama dele Vocês vão ver aí Eu arrumando a cama dele E aí Fazer o que? Vou levar o menino Pra minha cama Ele nunca vai pra minha cama Vou levar ele pra minha cama Ai chegou lá Foi bom Três da manhã Acabou o meu sono Porque ele vai ficar Puxando o cabelo Ai ele chegou Eu fiz assim com a mão dele Ele e mamãe Eu já aprendi a lição Se eu quiser me acalmar Eu puxo meu próprio cabelo Eu Pode puxar Pode puxar Tá arrasada Mas ele tadinha Ele se acalmou Quer puxar Puxa o teu Não vai puxar o meu não Então ele ficou puxando O cabelo dele Tem uma outra história do Martin Que eu falei Martin é pra todos os lugares Com a gente E aí teve o Rock in Rio Ele tinha um ano E qualquer coisa Um ano e seis meses Um ano e oito meses E ele adorava Os Queen Adorava O Fred Mercury Ele fazia lá As dancinhas dele De Fred Mercury E aí a gente Eu e o pai Queríamos ir ao Rock in Rio Mas ia ter show Dos Queen lá Vamos lá Levar o Martin Só que o show Era meia noite Como é que a gente vai aguentar O menino até meia noite Chegando lá O menino viu Aquela multidão Aquelas luzes todas Meia noite O menino tava quicando E eu e o pai Assim Chegamos uma hora Deu meia noite e pouquinho A gente falou Cara vamos embora Não conseguimos ver o show Mas a gente tava assim Achou Ah não Uma criança no Rock in Rio Foram embora Por causa da criança Não Fomos embora Porque nós estávamos exaustos E o Martin alucinado lá Tipo ligado no 380 Por conta da vibe do Rock in Rio Então isso pra dizer Que fala Ah eu tive filho Parei Não gente Leva Quando tem o segundo A coisa começa a mudar Mas no primeiro Coloca nas costas e vai Eu também acho Que por ser menino Eu fazia isso Não Menino Não tem isso Menina né Pode se machucar Pode isso Agora menino Vai ser rapaz Desde pequenininho Pá Vamos E íamos Quando eu pergunto pro Martin Assim Martin Que que você vai querer ser Quando você crescer Ele fala Astronauta E polícia Eu calma aí filho Astronauta eu não acho legal Porque você vai lá pra longe Eu vou ficar muito tempo Sem te ver Não mamãe Não se preocupe Eu vou Mas eu volto Tá bom E polícia Eu falei Martin Você só vai ser polícia Se for em Portugal Porque não tem Não corre muito risco Tá bem mamãe Eu vou ser polícia em Portugal Então meu filho É pra dizer Que você pode ser O que você quiser Mesmo que você Tudo bem Quer ser astronauta Vai pra lua E volta Quer ser polícia Vai trabalhar Mas volta Por favor Com muita saúde Tá Que a sua mãe Vai estar aqui Sempre torcendo por você Te amando Sendo sua fã Número zero Te amo muito Então é isso gente Se inscrevam no canal Se gostou do vídeo Dê um like Vamos chamar A mana do Martin Enganhar Ativar as notificações Sininho E ó Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau